Fala aí pessoal, aqui é o Evan Extreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale, galera E vocês podem ver aqui, nós estamos a 24 partidas sem perder nenhuma, galera Eu queria muito inteirar 25 partidas sem perder E nós vamos ver se a gente consegue fazer isso agora Vamos iniciar uma partida Cara, 25 partidas sem perder vai ser uma coisa épica Caraca, eu tenho o set da galera, que ele tá funcionando O deck da galera tá mito E eu fiz aqui um segundo deck pra usar também Eu vou fazer assim, eu vou fazer essa primeira partida agora com o deck da galera Que é o deck 1 E depois eu faço um com o meu deck Porque eu tô confiando mais no deck da galera do que no deck que eu fiz Vamos ver galera, estamos 24 partidas sem perder Meu Deus, será que a gente faz 25 sem perder? Ai caraca, vai começar agora Bom, vamos jogar, mesmo ataque de sempre Sempre agressivo, sempre partindo pra cima Jogando a bola na área Cruzando, cabeceando, marcando gol E por aí adiante Vamos jogar aqui o príncipe Ele botou uma torre de bombardeiro ali A torre de bombardeiro tá roubada Vamos jogar aqui os nossos goblins Pra atacar os goblins lanceiros deles Ele botou um corredor ali E o goblins lanceiros aqui Cara, o corredor dele vai quebrar nossa torre Eu vou jogar aqui um baby dragon Caraca, o cara joga bem Vai quebrar nossa torre Meu Deus Ih, jogou um exército de servos galera Exército de servos, será que o dragão vai dar Baby dragon vai dar conta? Beleza, o baby dragon deu conta De suprir A nossa defesa aqui Detonando o exército De servos deles Bom, a próxima carta que vai vir ali Ele já colocou ali uma torre Ele botou mais pra direita Eu vou atacar agora a torre da esquerda Vamos botar uma arqueira Que leva nada aqui E vamos colocar O nosso esqueleto gigante aqui Atrás dela Calma Beleza O cara quer quebrar nossa torre Galera Vamos colocar a mosqueteira aqui Caraca, poderia ter colocado a mosqueteira ali no meio Pra ela já começar a dar dano Que tipo esses goblins lanceiros vão fazer aqui agora E quebrar essa torre dele de uma vez por todas Beleza, quebramos A bomba não sei A bomba deu Beleza A nossa mosqueteira quase Quase que conseguiu Detonar a torre dele Ele vai jogar mais uma bola de fogo aqui, galera Nessa nossa torre da esquerda Tenho certeza Pra quebrar pelo menos uma torre E ficar igual Eu acho que a gente tá vindo Pra nossa vigésima quinta vitória Galera, vamos jogar aqui um baby dragon Pra ele cobrir O nosso príncipe Que o nosso príncipe vai chegar já no já Ah, não quebrou, mané Vai chegar já no já Rajadão Quebrou, agora quebrou Ele queria pelo menos quebrar uma torre Ai, eu vou quebrar uma torre do Venom Pelo menos Porque eu sou o cara blindão Eu sou blindão Vou quebrar uma torre Mas nós ganhamos três, cara Vinte e cinco batalhas Sem perder nenhuma A gente é mito, galera Nós somos mito Caraca Vinte e cinco batalhas sem perder E vamos pular agora pra Arena 4 Caso a gente vença essa Porque a gente tá com Olha, Arena 4 São mil e cem troféus, galera A gente tá com mil e setenta e sete troféus Eu vou mudar agora meu deck Vou colocar o deck que eu fiz Ai, meu Deus Tô com medo de usar meu deck e perder E vocês sabem Tô usando o deck Bom, eu queria muito usar essa Essa besta aqui Porém, não vou usar, galera Porque ela consome seis de elixir E o nosso deck tá bom Tá com custo médio de 3.9 Que é um custo excelente Bom, vamos dar uma jogada com o nosso deck E vamos ver que bicho vai dar Se vai ser vigésima sexta vitória Ou se não, vamos ficar com 25 vitórias só mesmo Bom, eu já vou jogar o Baby Dragon, galera E o Balão Pra ver se eles conseguem fazer alguma coisa ali, ó Já vou puxar aqui o Balão Já lança ali o Baby Dragon E o cara já lançou o corredor lá do outro lado Dependendo do que ele lança ali Beleza, eu vou botar aqui Deixa ele começar a tacar nessa torre Não, beleza Vamos esperar Deixa ele tacar nessa torre Vamos colocar os Globs Lanceiros aqui, ó Pra conseguir Outra Mosqueteira aqui Caraca Beleza, a gente não conseguiu fazer muita coisa contra ele, não, galera Esse nosso deck Eu acho que a gente vai perder com o nosso deckzinho Infelizmente Eu acho que não foi Não fizemos um deck apropriado Poxa, tava 25 partidas Sem perder Algo épicamente épico Porém, agora Bom, não se pode ganhar sempre, galera Vamos jogar aqui o nosso gigante Beleza, ele botou ali O príncipe dele Já vai dar um dano duplo Nas nossas arqueiras Ele congelou a nossa torre Porém, eu coloquei aqui a Valkyrie Que ela não vai pegar o dano Quebraram Quebraram, galera E a gente não vai conseguir quebrar a torre dele Não vamos conseguir Não vamos conseguir Eu também tenho isso Eu também tenho exército de esqueletos Tá, exército de goblins Será combatido com Ai, caraca Vai ser minha primeira derrota em vídeo, galera Caraca Porque outra derrota que eu sofri Não havia sido em vídeo Tá, vamos botar um Baby Dragon aqui Pra ver se a gente consegue, pelo menos Quebrar aquela torre dele Caraca, se ele quebrar nossa torre Vai ser muito triste Vai ser muito triste Ele vai conseguir quebrar nossa torre Caraca Vamos ver se nosso balão consegue chegar lá A galera ficou falando Usa o balão Usa o balão Tá bom, tô usando o balão Bom, uma torre dele A gente vai conseguir quebrar pelo menos, né Só que o impacto do balão quebra Beleza Vamos partir pra torre do rei dele Dá um impactozinho Ai, caraca Não deu impacto Mas pelo menos tiramos 100 de vida dele Elixir dobrado, galera Aqui você E você aqui Pegando A mosqueteira dele Caraca Levou nossas duas torres, galera Vamos tentar pegar esse corredor dele Tá Os servos estão ali O dragão pega os servos dele O tempo tá acabando, galera O tempo tá acabando O tempo tá acabando Vamos jogar o gigante ali do outro lado Pra ver se a gente consegue pegar Uma torre de 30 segundos Não vai dar tempo Não vai dar tempo, galera Infelizmente Nós vamos perder a nossa primeira partida Do jogo Caraca Que triste que eu fiquei Cara Vocês não vão conseguir chegar na minha torre Porque eu não vou deixar Vamos jogar um Baby Dragon Aqui Beleza Empatou, galera Empatou Caraca, meu Deus Meu Deus Vai Ai, o corredor dele Ferrou O corredor dele O corredor dele tá vindo, galera Meu Deus Arqueira aqui Ih, ferrou O príncipe ali não deu Já era Ganhou Vai quebrando essa torre Vai quebrando essa torre Maldito Goblin lanceiro aqui Nos servos Beleza Beleza Ele jogou os erros De esqueletos dele ali Eu vou jogar o meu também Porque eu sou bolado Eu sou bolado Vamos botar nosso gigante aqui Pra ir lá pra cima Em direção a torre dele, galera Droga Ele colocou o príncipe Vamos colocar a arqueira aqui Longe do alcance Ele vai quebrar Nossa torre com o príncipe Infelizmente Vai quebrar nossa torre com o príncipe Sai 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 Maldito Eu tô ficando Quebrou Caraca Eu tinha que ter insistido Com o deck da galera Sai daí Bom jogo Sai daí Sai daí Eu tô Entrei mal Do modo rage Entrei mal do rage Bom Fizemos 25 partidas Sem perder Galera Não chegamos na arena 3 ainda Perdemos ali É 30 troféus Eu acho que a gente tem que fazer Ganhando Duas batalhas ganhando Pra gente ir pra arena 3 Eu vou voltar aqui pro deck da galera E galera Vejam as cartas que eu tenho aqui Ok Deem pausa no vídeo E vejam as cartas novas Que eu tenho aqui Ok Deem pausa e vejam Eu vou subir mais um pouquinho Pra vocês verem todas Essas são as cartas que nós temos Galera Deixem aí nos comentários Novamente Igual vocês fizeram naqueles outros comentários Qual é o deck Que eu posso usar Bota aí Venom Deck dos deuses Esse aqui E o deck Que tiver mais likes Beleza Nos comentários Vai ser o deck Que eu vou estar usando Daqui pra frente Esse deck Que eu estou usando atualmente Foi o deck Que vocês escolheram Que tinha eu acho que 180 likes Lá no comentário do cara E Vamos ver Deem like no comentário Que vocês acharem Que tá o deck perfeito Pessoal O nosso vídeo Então ele vai ficar por aqui Muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço Fiquem bem E aí Tchau 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 Tchau